Não é Saci Sadak, eles tinham um gênio no time chamado Pancada. Esses dois Nilba, Saci Sadak, esses caras jogavam boba. A Sentias do acho que nem tá jogando Lockheed em todo o campeonato, todo o bagulho desse que aparece na minha tela, nós tá lá embaixo. Quer jogar contra quem? Hum, quer jogar contra loud, hein? Hum, caralho, soltou assim já. A Neverass abriu as inscrições para a temporada de 2023 do Neverass Experience. E essa é a sua chance de entrar no cenário competitivo. Você não precisa ter um time, a Neverass te ajuda a achar um time que se encaixe no seu elo e com a função que você faz no jogo. As partidas serão transmitidas e narradas por um caster profissional. Então corre lá e faz sua inscrição. Você não pode perder essa chance de ingressar no cenário competitivo. O link você encontrará aqui na descrição. Fala galera, tudo bem com vocês? Ontem trouxemos aqui no canal uma entrevista do FRZ para a Insul em inglês. E o Pancada de uma maneira muito bem humorada reagiu a essa entrevista na sua live. E separamos esse trecho aqui pra gente conferir. Então já deixa aquele like nesse vídeo, confere se tá inscrito aqui no canal e vamos lá ver. Acabou de sair um vídeo aqui no canal SmokeMid. O Fogão dando entrevista com essa cara de bunda dele. Vamos reagir então a entrevista do Fogão, tio. Agora. Ele falando aí que não quer nem ver como ficou. Eu quero. Eu quero. Olha o barulhinho. Caralho, eu não tenho uma cena criada pro Google. E foi um papo bem divertido onde eles falaram bastante sobre o Lockheed. Como é que faz? Captura de janela. Ok. Então pô, valeu eu ir aqui pelo subit. Tamo junto. Deixa eu deixar esse é bom. Ok. Vamos assistir o Fogão. Arrumar a tela. Vamos lá, vamos ver o Fogão gastando esse inglês dele. Confere se está inscrito e vamos lá ver o que foi falado. O Fogão não tá entendendo nada. Tinha um tradutor com certeza por trás. Depois que ela falava, cortava e respondia. Olha lá, o corte. Bah! Sabia. O Fogão tá com o inglês duro. Tá com o inglês duro esse Fogão aí, cara. Eles fizeram uma boa equipe. E eu comecei a fazer minha carreira solo com outras equipes. E foi meio difícil, sabe? Eu estava muito acostumado a jogar com eles. Para de admitir, Fogão. Tá pinando. Não vai pôr a culpa no time, não. É realmente difícil, sabe? Mas, sim. Sim, me sentiu como eles fizeram o Super Team, certo? Todo mundo os chamou o Super Team Brasil. O que você acha do fato de que eles foram capazes de colocar o Brasil na mapa? Como você se sente, Fogão? Vamos ver. Como você se sente sobre a progressão do Brasil e Valoran nos últimos dois anos? Não, você já esqueceu o principal, Fogão. Tá sem cano? Calma aí. Ah, voltamos. Não é Sassi Sadak. Eles tinham um gênio no time chamado Pankada. Esses dois Nilba, Sassi Sadak. Esses caras jogavam a MOBA. Porra. Esses caras querem andar com o bonequinho coladinho, assim, executando. Pankada já fala... Desgruda, caralho. Enfiltra aqui, ó. Hum, hum. Cara, sobe meio aí na mira aí, ó. Mata o cara de lado, porra. Às vezes, sabe? Nós apenas aprendemos como ver o jogo, sabe? Eu acho que é isso. E como você se sente sobre o fato de que eles são jogadores brasileiros que ganham campeões? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, e eu sinto que você é uma região, certo? O que significa você, Fogão? Fala, fala. Isso é incrível, sabe? Isso significa que todos nós temos uma chance, sabe? Você também consegue, Fogão, porra. Não é só o fogão, todo brasileiro tem a chance de fazer a mesma coisa, sabe? É isso aí, Fogão, caralho. Vamos pra cima deles, porra. Vamos grande. Não é justo, fala aí, Fogão, pode falar. Fala que não é justo. Ah, quer dizer que você tá com as cartas na manga, Fogão. É muito fácil de dizer, eu estou esperando ver algumas dessas pequenas coisas. Agora, sempre tem listas de tier, como as pessoas fazem antes de ir a um torneio. Eles gostam de colocar equipes em S tier, A tier, B tier e assim porra. Colocaram vocês em qual, Fogão? A S tier, eu acho que nem tá jogando, Lockheed. Todo o bagulho desse que aparece na minha tela, nós tá lá embaixo. É bom assim, não espera nada. Mas se eu perder, ninguém enche o saco. Drimo já falou que eu ia perder mesmo. Eu já tenho que responder isso. Sim, eu vou te forçar, eu estou desculpando. Eu estou perguntando para todos. Se isso me torna melhor, eu vou perguntar para todos. Ok, deixa eu pensar. Então, começa com S e depois A, certo? Sim, e depois B e depois C e D. Eu acho que vamos ser A. Tem como você parar de passar as vozes pra porra do Fogão. Ele tá copiando tudo. Tenho certeza. Próximo campeonato, vai tá o Fogão fazendo tudo que o Les fazia. O RGL, fazendo tudo que eu fazia. JZZ, fazendo tudo que você fazia. Vamos parar, hein, Bazuca. Esse Fogão, ele é safado. Fogão, tá com o inglês bonito, Fogão. Esse daqui, ele falou, ele respondeu o clichê, tá ligado? Ele não quer falar, tipo, ah, fala logo quem já estava mais tempo, foda-se. E já pula essa pergunta. Essa daí eu conheço, te conheço, Fogão. Essa daí eu também, eu também diria a mesma coisa. Essa daqui é aquela encheção de linguiça. Se você puder jogar contra eles, quem você está mais looking forward to potentially going up against? Which players, teams, would you like to play against? Quer jogar contra quem? Hum, que jogo tá loud, hein? Hum, caralho, soltou assim já. Pra torcida ficar maluca. Fogão quer vingança. Já vi aqui, Fogão quer vingança. Ele falou, ah, é? Vocês me deixaram aqui nessa VKS pra morrer? E foram embora? Eu quero vingança. Dá pra ver no olhar dele, esse olhar de peixe morto aqui, rapaziada. Ele quer vingança. Esse Fogão quer vingança. Se você fizer isso em frente de uma pessoa brasileira, oh meu Deus. Vai ser um jogo tão bom. Mas e aí, qual a sua opinião sobre o que foi falado? Imagina só ver duas equipes brasileiras se enfrentando o Lock-in. O público iria loucura. Mas deixa a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixa também um like e se inscreve no canal pra não ter nem nada. Incrível, incrível, ótima entrevista, Fogão. Papo reto. Muito boa, muito boa. Pois é, mas deixa a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixa também aquele like e se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho